A camisa 10, uma instituição do futebol, hoje foi instrumento da saudade. Em volta do Maracanã, milhares de vascaínos chegam vestidos de Denner. Tem gente de luto dos pés à cabeça e soluções mais originais. Em cada um caminho, uma vida. Em cada vida, um ser. Em cada ser, uma certeza. Denner, amamos você. Força jovem, vascaíno. O Vasco entra em campo sem a 10. O jovem Jean, 19 anos, substituto de Denner, deixa a camisa 21. Denner continua cheio de cartaz. Ele foi para o céu e é de lá que chegam mais homenagens, pelas mãos dos paraquedistas. Em seguida, um minuto de silêncio, dos mais emocionantes e menos silenciosos que o Maracanã já viu. A torcida grita forte o nome do ídolo. Feito zagueiro, marcado por Denner, também ela ficou na saudade. O Maracanã lotado assiste a um primeiro tempo carregado de faltas. Cada jogada é disputada como se fosse a última da partida, a decisiva da partida. O Vasco é mais defesa, tem um ponto de vantagem. O empate é um bom negócio. A responsabilidade de buscar o ataque é do Flamengo. Mas o segundo tempo traz uma boa surpresa para os vascaínos. Logo aos 6 minutos, a trave salva o Flamengo primeiro. Quase salva na volta, mas a bola acaba entrando. Gol de Pimentel, 1 a 0. Em vez do Flamengo, é o Vasco que perde a cabeça. Luizinho, que já tinha cartão, faz falta sem necessidade. É expulso. O Flamengo cresce para cima do Vasco. Tem um gol de Nélio anulado. Tem a barreira de Carlos Germano pela frente. Mas também tem o perigo de levar o segundo gol. Maior ainda depois da expulsão de Rogério. Foi aí que começou a brilhar a estrela de um jogador que parecia não estar em campo. O Ricardo Rocha voltou de novo no primeiro bando, na meia-direita. Valdeir cruzou o rasterinho. Charlles Baiano só entrou. Gol! O Flamengo do Flamengo! Charlles Baiano! Cruzamento de Valdeir na direita. Ele estourou na frente de Carlos Germano. Impactando o jogo! Animando essa galera! Apolinho lembrava que esse jogo não estava decidido. 32, 32. Empate ao Flamengo. Agora tem que um um! Pasque um um! Valeu! Charlles Baiano! Charlles Baiano correu pela ponta ganhada. Charlles Baiano cruzou. Era agora. Pra Nélio. Gol do noite, tá na área. Desouro. Caiu no terreno. Penalte! Penalte contra o Vasco! Nélio dentro do quadro na área. Gilson! Garotinho, sinceramente, pra mim não foi pênalti. O Nélio dominou a bola, dividiu com o Carlos Germano. Caiu na área. O Valdeir Serra marcou pênalti do Cássio. Pra mim não foi pênalti. E eu fico com a opinião do Gilson Ricardo. Expectativa, eu quero repetir, estou empolgado com a atuação do Barco Antônio Goiadeiro nessa partida. Jogando um bolão, bolão. Foi a expectativa do Maraca autorizado pelo árbitro. Atenção do Baiano, caneta a direita, atirou e entrou. Gol! O Flamengo! O Flamengo! Já, já, já o Luiz vai ganhando. Trazerinho, valendo pra direita, a bola na esquerda. Esse empate o gol aos 37. 37. O Benigno está na frente. Benigno gol! Uma vitória com a cara do Flamengo. Com garra, com sorte, de virada, quando tudo parecia perdido. Finalmente o Flamengo tira a vantagem do Vasco. E definitivamente põe fogo nesse quadrangular. Aguenta coração! É, ô, Otá. Show de arbitragem. Absolutamente show de arbitragem. O Vasco não tem nenhuma justificativa em reclamar. Como disse Ronaldo Castro, em cima do lance. Pênalti claríssimo do Cássio Nunele. O Cássio que o Alberto Rodrigues, desde o início, vem criticando negativamente. Olha, se o Valdeir tivesse entrado antes, o Flamengo já tinha virado o jogo antes do Alceira. Claro! Na realidade, botar a velocidade em cima de um jogador que é uma verdadeira pata-chota. Ele está andando em campo. Ele mal pode andar em campo. Quer dizer, o Flamengo está explorando inteligentemente por ali. E empatou por ali, na penetração do Valdeir. E por ali, conseguiu o pênalti, pode virar um pra cá. Vamos conversar com o Charles, que é o batedor oficial do Flamengo. O que você acha, Charles? Oi, Valdeir. Oi, Charles. Bateu o pênalti, chega a bola e já está na dentro. Balei no campo, bola no outro. Está animado com o Rolchão e já gol. Do Flamengo! Goleiro de um lado, bola no outro, Lamento. Decretando o desenho. Bate do Maracanã para o Lengão. São passados. Trinta e sete minutos na etapa final. Agora, Charles, o goleador, como no negro, faz. Flamengo dois, Vasco da Gama um. Oi, Ronaldo. Eu avisei do Alcei. Bateu com uma categoria impressionante. Bola no lado esquerdo. Carmo Germano para o lado direito. É o Charles, o goleador do Lengão. Flamengo na frente. Flamengo dois. Vasco da Gama um. Está virada do Flamengo é justa. Eu... Flamengo do 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 Fl